Agora, vamos mudar o logo da nossa Squeeze Page, que seria esse aqui. Então, para isso, a gente vai em Aparência e Cabeçalho. Note que aqui ele já tem o preview do nosso logo atual. Então, a gente vai selecionar um arquivo do computador. Vamos colocar aqui o logo, nosso logo de exemplo. Vamos clicar em Enviar, ele vai fazer o Upload. E a gente vai selecionar a área do recorte do logo. A gente vai clicar em Recortar e Publicar. Feito isso, a gente clica em Salvar Alterações. E a gente vai ver como ficou. Ó, bonitinho aqui, certinho. Agora, vamos criar o nosso menu. Vamos deixar o menu somente com Home e Contato. Então, vamos em... Primeiro, vamos criar a página de contato. Vamos lá, em Páginas. Adicionar Nova. Contato. Vamos escrever um breve texto, que numa próxima aula a gente vai ensinar como fazer o formulário em si. Então, aqui a gente só vai criar a descrição. Entre em Contato Conosco. E vamos publicar. Agora, a gente vai em Aparência, Menus. A gente criou esse menu de exemplos e agora a gente vai usar somente a do Contato. Então, a gente vai remover esses aqui. E vamos em Páginas e adicionar Menu. E vamos criar uma também, que seria a da Home. Então, vamos pegar a nossa URL geral, a URL, o link geral do site. Vamos colar aqui e vamos escrever Home. Ou melhor, vamos criar Página Inicial. E vamos adicionar o menu. A gente pode arrastar, colocar para cima, para que ela apareça antes de contato. E vamos salvar o menu. Vamos dar o F5 aqui. E... Vamos setar como menu padrão aqui. E vamos salvar. Ó. Reparem que a gente agora está com Páginas Inicial e Contato.